Bom dia, bom dia pessoal, tô começando mais um Tudo de Oficina E esse aqui é especial né Jonas? É É especial Caminhoneta do Joab tá pessoal, de volta, ela voltou O que nós estamos fazendo nela aqui pessoal? Uma garantia né Jonas? A gente tá fazendo uma garantia do que aqui dela, tá pessoal? A gente fez um motor, pra quem acompanha o canal, a gente fez o motor todo dessa caminhoneta A gente montou, o Joab foi pro Mato Grosso Tá, deu um probleminha de temperatura, onde o radiador, não sei o que aconteceu no radiador lá Acreditamos que ficou entupido o radiador, que era muito sujo o sistema O Joab botou um radiador novo, resolveu o problema Aí ele teve umas complicações lá com a barra estabilizadora né Jonas? Que eu não sei onde é que tu botou a barra A barra está aqui né? Isso, está aqui Pessoal, escorreu os parafusos do suporte aqui da barra estabilizadora tá? O que que aconteceu lá? Escorreu um parafuso né? Aí ele levou lá pra uma oficina, o cara tirou e não conseguiu colocar mais Isso aborreceu o Joab e ele veio de volta Aqui tá as peças da caminhoneta do Joab O que deu a garantia pessoal, foi o retentor da volante Abriu o bico vazando, queria mostrar pra vocês vazando, mas não tive tempo tá pessoal? Tô gravando aqui na corrida, eu vou lá na posada onde é que tá o Joab lá Pra buscar ele, ele tá ficando com nós durante o dia aqui, acompanhando o serviço Daqui a pouco mais ele tá aí, não sei se ele vai querer aparecer no vídeo, mas se ele quiser aparecer no vídeo vai aparecer né? Ah, tu vai levantar o motor? É, eu vou, é mais fácil, assim é mais fácil do que... Ah, entendi, entendi, tu vai botar uma correntinha aqui na frente? É, porque ele já tá tomando, não tem muita força Ele tem o coisinho aqui de levantar? Não tem Eu acho que eu vou pegar por aqui já não É, só cuida aí que aqui é plástico, não pode fazer força tá? Ah, pior É, mas aí tu acha um parafusinho e parafusa ele Tá E... Então o Joab, vou lá buscar o Joab Deu mais... Impressionante tá pessoal? A minha caminhoneta, andei desde que eu comprei com ela, nunca deu problema E eu fiz um passeio aí que futuramente vai entrar aí no canal o vídeo do passeio Eu... Na realidade Voou o retentor da ponta do virabrequim da minha caminhoneta fora Tá pessoal? E aí eu tô de Fuca, né? Pra cima e pra baixo Que o Corsa ainda tá no concerto Não conseguimos terminar o concerto Aqui no sul é Fuca É Fuca, né? É Fuca Nosso lugar a gente fala Fusca Fusca, né? Aqui é Fuca Aqui não é Fuca Bom, voltando aqui Bom, a minha caminhoneta deu problema lá Não tô conseguindo filmar também Por causa da correria Não filmei nada E o Joab, então, aqui na caminhoneta do Joab A gente tá fazendo a revisão completa dela, né Jonas? Sim Freio, tá pessoal? Tinha um vazamentinho de líquido no freio traseiro Que apareceu, né? Os... Aqui a história dos amortecedores, pessoal Olha Tá, pessoal? Olha a folga que tá esse amortecedor Mostra aqui, Jonas Mostra aqui pra nós Olha a folga que tá esse amortecedor aí Aí, ó Tá? Esse aqui tá mais ou menos Não, esse aqui tá De folga Tá mais ou menos Mas aí, ó Já não tá subindo Não, não tem gasto É, os amortecedores abichados Deu sorte, pessoal Que eu tinha comprado Um jogo de amortecedor Kayaba Que não tá aqui As caixas mais, Jonas? Tá no lugar, né? Não, as caixas Caixas tão lá atrás Lá na... Tá É, eu peguei Eu peguei os... O... O amortecedor Da minha caminhada Eu tinha comprado, tá? Tinha uma promoção de amortecedor E eu comprei um jogo pra mim Dianteiro Tá aqui, ó Os amortecedores Kayaba E o Joab já me... Já me... Passou a perna ali nos amortecedores Tá Aqui as lonas também Que tava com problema Depois eu vou mostrar com mais atenção, tá? Pessoal Eu tenho que ir lá buscar o Joab Que ele já ligou E... Então Tá aqui pronto pra montar A gente tá esperando Um cilindro de freio Tá? Que foi onde é que tava vazando Freio A gente tá fazendo Os amortecedores tão aqui, ó pessoal Já colocado aqui E eu vou Colocar o retentor Que o retentor está Aqui, ó pessoal Tá? A gente vai botar um Elric Tá? Um Elric A gente vai colocar Esse aqui foi o que vazou Se tu olhar o retentor Não tem nada de errado Tá pessoal? Nada de errado Só que tá duro Duro que nem um ferro Isso aqui foi o retentor novo Que a gente botou Quando fez o motor Só pra vocês terem ideia Tá? Não presta Então a gente já vai mudar A estratégia Os retentor que vem No jogo de junto A gente não vai usar mais Porque não tem, né? Vai tirar toda hora Tirando o câmbio aí Pra fazer Não dá Então a gente vai botar um Elric Já comprei outro Tá? A gente já encomendou outro Pra montar no próximo motor Que vai ser montado aqui Que já tá na Vamos ter que comprar Separado Beleza? Então tá aí Aqui o Jonas tá montando A gente vai levantar Tá sem o câmbio, né? A gente tava esperando Esse retentor chegar Pra gente colocar Beleza? E aí eu vou montando aqui Vou colocando aqui Pra vocês O que a gente vai fazer Aqui o restinho Que a gente vai fazer Pessoal, eu confesso pra vocês Que não deu Não deu certo Da gente Não deu certo aí Da gente começar Desde o começo aí Mostrar pra vocês Tô saindo agora Lá pra buscar o Joab aí Depois a gente continua No vídeo do Joab Que eu quero Já que eu tô com a câmera Na mão Vou atrasar um pouquinho Eu quero mostrar Uma coisa pra vocês Aqui Tá? Deixa eu só mostrar Uma coisa Pra vocês Estão percebendo aí? Vamos fazer uma contagem aqui Vamos fazer uma contagem aqui De repente A sua traca Está aqui Aí você faz o comentário Vamos começar aqui Aí ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Vou botar a minha Na jogada Porque a minha Está em conserto também Seis Essa aqui foi a seis Sete Oito Tá? Aqui ó Oito Aqui Nove Dez Vendo aqui ó Nove e dez Né? Onze Doze Viu só Trabalho agora Com isso tudo aí Então é isso aí Tá pessoal Vou lá buscar o Joab Na corrida E em breve Tamo aqui de volta Bom aqui pessoal A gente A gente não Eu coloquei o retentor Né? Já vou lá buscar o Joab Não fui lá ainda buscar Bati o retentor aqui Pro Jonas ir Montando A gente botou uma colinha Por trás Lá pra Mas esse Esse retentor aqui É É origem Não Não vai ter problema Tá? Enquanto isso O Jonas vai botar o O Jonas vai colocar O A chapa de pressão Né? Que tá aqui em cima Com a embreagem Tá? Aqui ó A embreagem Depois eu converso um pouco mais Sobre essa embreagem O Joab achou que tava patinando Um pouco da embreagem E a gente Foi lá no Rangel O Rangel O Rangel Meio que condenou Essa Elper aí Tá? Essa que é fabricada na Na Coreia Tá pessoal? Diz que tá dando problema Nessa embreagem Vamos ver O Joab Autorizou nós colocar Continuar com essa Com essa embreagem No lugar Diz que tá funcionando Ele sentiu um pouquinho De patinação Pode ter sido um pouquinho De óleo Que pegou nela A gente limpou Com limpa freio Tá pessoal? Não põe gasolina aqui Que ela em vidra Tá? Em vidrada Não funciona mais A gente limpou Com limpa de freio Tá? Que já é pra não Não agredir as lonas Do freio Funciona aqui na Na parte da embreagem Também Tá? Se vocês não sabem O que é o produto Ontem não tá ali Tá lá Pegaram a mesinha Né? Deixa eu só mostrar Pra vocês aqui Pra ficar mais certo Esse produto aqui Tá pessoal? Esse produto aqui Show Ó Tá vendo aí? Tipo uma Uma espuma Né? Funciona bem É o que a gente usa aqui Pra limpar freio Limpar Essas partes Que tem cinta Né? Que isso aqui Não deixa Claro que não é o mesmo Do freio Né? Mas é Parecido Tá? É parecido Ele não ataca Esses material aí Então é isso aí pessoal Jonas Ah Uma outra coisa Que o Joab comprou Uma turbina nova Zero quilômetro Não foi recondicionada Tá? Veio nova 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 A turbina dele Tá aqui Isso aqui Quando nós fizemos o motor Eu queria revisar Essa turbina Ele disse que tinha botado Nova Já a turbina Mas eu acho que o Joab Foi enganado Tá? Lá na Na outra oficina Ele mesmo Tá? A turbina tá estourada Tá trancando A hélice da turbina Aqui Tá? E tava vazando Muito óleo Passando muito óleo Por ela Tem folga Axial O dela tá muito grande Eu falo Então Turbina estourada Ele comprou Antes de mandar a caminhoneta A primeira vez pra cá Ele comprou A turbina Mais ou menos Essa história aí E ele acha que o cara Não colocou a turbina Ele disse que comprou Tem nota Da turbina Mas Acha que não é A turbina que ele comprou Ele viu nós tirar Da embalagem Tava lacrada A embalagem Quando ele chegou aqui Que a gente comprou A turbina pra ele Ele já Quando ele veio Ele já foi Mais ou menos esquematizando As coisas Uma coisa que o Joab Comprou e mandou pra nós Aqui pra chegar primeiro Foi o setor de direção Né Jonas? Foi O setor de direção Ele comprou o outro usado Que o dele tava vazando Olha Tá aqui no chão Também o setor Tá aqui ó Deixa eu mostrar aqui Nas peças dele Ó Tá aqui o setor Provavelmente ele vai levar Junto né O setor Então foi trocado o setor Foi trocada a turbina Vai ser feita A garantia A garantia que tá dando Desse retentor A gente não vai cobrar Retentor Não vai cobrar Não vai cobrar Mão de obra Pra tirar o câmbio fora Não vai tirar nada né A culpa é nossa De ter vazado Não tá pessoal Foi o retentor Que abriu o bico Vai fazer o que né Peças Peças De qualidade baixa Outra coisa que a gente Tá esperando Chega aqui É o cilindro de freio E amortecedor traseiro Também ó Tá tudo amassado aqui A gente já vê que tem Suor de vazamento Então a gente vai trocar Esses amortecedor Traseiro também Tá esperando dois Caiaba aí Pra deixar os quatro Certinho né Pra gente Pra gente deixar Afiado Essa parte de freio aí Na caminhoneta do Joab Beleza Vou lá buscar eles Se não eu ficar amarelo Lá me esperando Beleza Então aqui pessoal Na caminhoneta do Joab A gente tá colocando Uma mangueira aqui Que não tinha Tava faltando Essa mangueira aqui A gente botou um T aqui E vai sair lá De cima Isso aqui é o suspiro Da caixa né E É isso aí O Jonas aqui Já montou o embriagem Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Embriagem no lugar Chegou a dar uma limpadinha No calço lá Sim Tá Calço tudo cheio de É de óleo né De óleo Então tá aí Alinhou a Deixar ali pra colocar Caixa no lugar O Joab Fiscalizando Pode aparecer Joab Aí ó Pra quem não conhece O Joab né Uma das caminhonetas Que foi bem comentado Aí nos vídeos né Joab Bem comentado O serviço da tua caminhoneta O serviço passado né É isso aí Vou ali ajudar A botar a caixa Aí depois nós Mostra pra vocês Tá Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto